Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. 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 vamos ter uma coisa mais longa baseado em uma pergunta que fizeram para o irmão Brana vamos ficar em pé verso 6 capítulo 5 de Apocalipse e olhei e eis que estava no meio do trono e um dos quatro animais viventes e entre anciãos um cordeiro como havendo sido morto e tinha sete pontas e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra nós pedimos ao Deus em primeiro lugar que o Senhor nos perdoe por quanto somos necessitados eu principalmente de perdão 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 encoraja-nos o Deus através da palavra tudo que cobre um desânimo tudo que cobre o ataque do maligno é a coragem o ataque da enfermidade é resistido pela coragem coragem da fé em nome de Jesus Cristo Deus pedimos que o Senhor cure os enfermos todos que estão participando deste culto Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Pois bem, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, terceira parte, no parágrafo 269, pergunta número 10. Onde estarão os santos depois de mil anos de reinado? E que tipo de corpo eles terão? Vou repetir a pergunta. Onde estarão os santos depois de mil anos de reinado? Isso quer dizer depois do milênio. E que tipo de corpo eles terão? Então, Irmão Brana passa a responder. Eu achei muito profunda e interessante a pergunta. E ele disse, eu acho que esta é a mais dócil pergunta. Eu simplesmente amo isto. Agora vamos olhar diretamente nela. amar as coisas que estão lá do outro lado. De onde viemos? Se viemos de lá, para lá iremos. vamos olhar diretamente nela. É isso. No princípio, Deus é de ciência. Voltaremos ao nosso ensinamento de Hebreus apenas por algum minuto. Alguns minutos. Deus era essa enorme, grande fonte de sete cores. não tem jeito de ler corredor, não é? Porque isso chama atenção. Quando você vê o arco-íris, você se lembrará disso. Deus era essa enorme, grande fonte de sete cores. Quantos sabem disto? Vem. E quantos sabem que Deus tem sete espíritos? às vezes não meditamos nisto, mas sete espíritos enviados a toda a terra. Está explicado. Sete mensageiros. Tem sete espíritos. Não é certo? Tem sete espíritos. É muito importante sempre meditarmos em coisas simples, porém profundas. É tão comum falar espíritos, espíritos, no espírito, mas aqui se trata de um fato especial. Sete espíritos, absolutamente sete espíritos. Sete espíritos. E havendo sete olhos no cordeiro, e assim por diante, tudo aquilo se juntando agora. Agora na mensagem. Juntando agora. Vem. Agora aquilo era Deus. Era Deus. Deus se distribuindo na terra através de seus mensageiros. Agora, quando ele, entre parênteses, o logos, aquele que havia lá milhões de anos, o logos, saiu de Deus, que era Deus, vindo desta única grande fonte a um corpo a um corpo na forma de um homem. Viu? Aquele ano saiu de Deus. Que era Deus vindo desta única grande fonte a um corpo na forma de um homem. Esse era Jesus Cristo. E isto fez o logos que nós chamamos de teofania. Teofania. agora se você toma a teofania quando você está olhando para aquilo, aquilo é um homem. Na verdade, isso é uma aparição. Agora que nós, agora é aí onde estávamos no princípio. Quando você ouvir falando disto, você tem um amém por dentro porque estávamos estávamos nisto. Lá no princípio, há milhões de anos, o que você veio fazer não tem quem atrapalha. não tem demônio que te atrapalha a realizar o que você tem que realizar. Isso fala muito sobre o ministério. É bom ter consciência disto. agora é aí onde estávamos no princípio, lá. Milhões de anos. É comum ouvir principalmente adolescentes em situações contundentes, chocantes para eles, difíceis, exclamar. Eu não pedi para nascer. Ora, quem pediu para nascer? É um mistério nisso muito grande. É um mistério. Você não pediu para nascer. Você não escolheu a família da qual você viria a nascer. não. Então, desde que nós estávamos lá no princípio, o Logos de Deus tomou forma de um homem homem. E, então, ele tomou forma da igreja, que é o corpo desse homem. Agora, se você toma até ufania, quando você está olhando para aquilo, aquilo é um homem, agora que nós, agora é aí onde estávamos no princípio. Você não compreende isto, sabe, não quebra a cabeça. Você não compreende isto. Agora, mas você estava lá atrás no princípio daquela maneira. Ah, irmãos, essa é a grandeza de ser escolhido de padecer, de errar, de acertar, de tropeçar, de trombar. É a maneira, ora, sim, você estava no princípio daquela maneira. Maneira, qual maneira? A do halo, que veio em um homem chamado Jesus. E logo ele se derramou no seu corpo, na igreja. é preciso tratar uns aos outros mais sério, com mais respeito. Quando você está falando mal de uma pessoa, você está dando um tiro no pé, está atirando em si próprio. quando o homem fez, quando Deus fez o homem sua imagem, ele lhe fez uma teofania e ele somente o colocou em carne. Primeiro ele fez a teofania e logo ele o colocou em carne. Então você estava no universo como uma teofania e através do amor do seu pai com sua mãe você veio à luz e ao nascer recebeu o Espírito. Esse menino, essa menina vai sofrer. É igual, igualzinho a todos os demais. Mas na carne apenas. Na carne apenas. Nós damos exemplos de pessoas simples que já partiram como Esmeraldino, como o irmão João da Mata que não tinha nenhuma vaidade de vida e poucos criam como ele criou. Nós falamos sobre o irmão Ivan. O irmão Ivan. a carne dele é aquela. É aquela que você conhece e pode apalpar. Fala, escuta a sua maneira presa. Mas tem uma coisa. a sua formação física não mudou a sua formação espiritual. Lá dentro ele é esse fenômeno. É grande isso. Só o profeta mesmo quando o homem Deus fez o homem em sua imagem. Veja, ele lhe fez uma teofania. Eu gosto de repetir. E ele somente colocou em carne. como fez com Jesus. Quando Deus fez a diferença é que Jesus veio diretamente de Deus sem passar pela via do sexo. ele mandou um óvulo fertilizado e colocou no ventre daquela menina Maria. e aí então nasceu o bebê. E todo mundo que olhava para ele era um bebê natural como os demais. Quando ele cresceu todo mundo olhava para ele um homem entre os homens. Mas quando Pedro foi interrogado por ele próprio ele disse tu és o Cristo o Filho de Deus. Então não era um homem comum e tendo isso não somos pessoas comuns. é necessário aceitar o que somos de fato porque isso nos compromete esse conhecimento nos compromete agora continuando aqui ele diz quando Deus fez o homem em sua imagem em sua semelhança eles estavam agora essa imagem essa semelhança é o espírito uma vez que ele ocupou esse corpo dessa forma aí cumpre cumpre aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo primeiro sobre eleição e predestinação você não compreende a si própria a si próprio eu não me compreendo eu não me entendo que coisa eu prego o suco da verdade eu prego o suco da mensagem mas eu não me entendo e nem posso entender e nem procuro entender porque não adianta você não se entende o irmão Bruna falou para a irmã Meda a irmã Meda falou para irmão Bruna querido eu não te entendo eu disse querida eu também não me entendo agora você acha que isso aí mudou o ministério dele Deus só podia cumprir exatamente como cumpriu irmão Bruna morreu do jeito que morreu mas não morreu um segundo antes da hora que Deus fez assim ó um segundo metade de um segundo ele o fez uma teofania foi isso que ele o fez então e ele o colocou em carne ai meu Deus pensa nisso a seu favor por si mesma por si mesmo vocês que estão na internet façam disso um santuário ele fez isso devia ir para o mundo todo todos os pastores deveriam estar ligados nesse instante não é ficar ligando por aí para lá para cá ismo e difamação isso e que outro quando o homem fez quando Deus fez o homem a sua imagem ele lhe fez uma teofania e ele somente o colocou em carne quem diria quem diria aquele tempo era parteira e a família ficava na expectativa de saber se era homem ou mulher quem diria ali naquele colchão de palha palha de milho num catre num casaréu velho de telha comum um menininho choraria ali e aquela parteira levanta assim e diz é homem elas não falavam é homem é homem é mulher é mulher mulher é mulher foi lhe dado o espírito ao primeiro choro quando Deus fez em sua imagem em sua semelhança em semelhança eles estavam lá eles estavam lá eles estavam lá nós estávamos lá em Gênesis 2 lá havia ou melhor Gênesis 1 28 eu creio que é ali não havia ninguém para lavrar a terra e Deus havia feito o homem macho e fêmea isto é correto ninguém para lavrar a terra então Deus colocou o homem um pouquinho mais baixo e o colocou na vida animal carne sangue ossos sistema ósseo cerebral cardíaco etc etc isto é seu corpo o profeta diz vou voltar aqui então Deus colocou o homem um pouquinho mais baixo e o colocou na vida animal isto é seu corpo seu exatamente como os animais para que então ele pudesse lavrar o solo pudesse tocar aquela teofania não toca pudesse tocar tocar o que faz favor pudesse tocar pudesse tocar agora aquela teofania não toca não toca ela não vê prova cheira ouve estes sentidos que nós temos então Deus colocou o homem ali embaixo a fim de tocar e sentir fazer aquela teofania aquela coisa invisível é tocar e sentir aleluia aleluia e enquanto ele andava pelo jardim do éden primeiro como teofania como o espírito santo está aqui agora andando aqui ele dirige a vida animal a vida animal seu corpo presta atenção ele dirige a vida animal seu corpo ele controlava tudo mas ele não podia lavrar o solo bem então Deus o colocou em carne para que então ele pudesse lavrar a terra lhe deu seus cinco sentidos para lavrar o solo e preparar as as vinhas e assim por diante e então o homem continuava parecendo só ó este é um lindo quadro demais veja pois quando ele primeiro foi feito pois quando ele primeiro foi feito ele era formado de duas pessoas juntas é preciso pensar o que é casamento casamento não deve ser só por uma necessidade biológica física é o 275 veja pois quando ele primeiro foi feito ele era formado de duas pessoas juntas gênesis capítulo 5 né ele era ambos macho e fêmea o homem era a bíblia diz que ele foi Deus fez o homem ambos macho e fêmea ele o criou observe agora quando o homem foi separado da teofania e colocado em carne ele não estava totalmente ali parte do seu ser ainda era uma teofania então não parecia certo que profundidade ali surgiu a fêmea a fêmea e o macho na vaca ali foi o cavalo ali foi o boi ali saiu tudo mais em pares mas Adão ele isto era vejam havia algo faltando aquela própria ansiedade mostrava que ali havia uma companheira esperando por ele você captou isto? pergunto o profeta e os propósitos aliás e os próprios pensamentos que temos para morrer aqui pois somos problemáticos e confusos que sacudida veja e os próprios pensamentos que temos para morrer aqui pois somos problemáticos e confusos e almejamos almejamos por uma vida que não tem morte desejamos almejamos vivemos por uma vida que não tem morte ora é um fundo que deseja um fundo que clama um fundo é porque é um fundo para responder e aí vem Paulo no capítulo 15 de primeiros coríntios desafiando a morte onde está o morte o teu aguilhão desafiou o inferno não é o bastante que ele foi lá em cima não pode falar não era lícito porque aquilo era para o sétimo anjo o sétimo anjo foi lá em cima então não pode jogar fora essa confiança não procurar com as próprias mãos complicações aventuras iniciativas compromissos que afetam a confiança própria autoconfiança como um ser um ser uma pessoa que tem em si em si esta certeza de que supera a morte Paulo disse mas em todas estas coisas inclusive a morte nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou ora sim tem tempo para estar ouvindo coisas que não acrescenta nem um milímetro na cabeça de um alfinete na fé antes porém só faz roubar fé confiança é bem aventurado aqueles que ouvem o que o Espírito diz as igrejas se repenindo as eras agora a igreja mas nós suspiramos por uma vida que não tem morte ele diz na mensagem vela dentro você está estendido seu corpo está estendido aí no caixão sua família chora porque você morreu mas você não está morto você não está morta essa carne que serviu de instrumento para andar falar cheirar pegar cantar sorrir adorar não morreu está lá em cima está pairando ali e completando a êxtase do irmão Brana está lá na sexta dimensão não não há por que duvidar deixa seu sono recuperar o seu o seu ânimo não fique rolando na cama você pensar que tem você tem um corpo interior um homem interior a mulher interior que não morre não sente dor não sofre a dor da saudade não sangra não sangra eu roceio o braço no muro lá de casa é crespo sujei duas camisas sangue mas aquele lá de dentro não sangrou aleluia da glória a Deus gente isso é você suspirando por uma vida que não tem morte isto mostra o que está esperando por nós tome remédio alimente-se corretamente se cuide mas sem perder a noção que mesmo que Jesus venha hoje esse corpo é passageiro ele transforma ele transforma e aí então é uma regência celestial eu disse que aqueles elementos que formava a carne voltam se ajuntam novamente e você então é uma jovem um jovem sobre a terra pronto se irmanando somente você somente aqueles que foram transformados verão aqueles que foram ressuscitados não não vê o mundo não verá eu não estou pensando alto de maelão estou pensando na taxinha então nós suspiramos uma vida que não tem morte e ela existe ela está em você ela está em nós em nós Jesus Cristo aleluia nós damos glórias a Deus agradecemos ao nosso Pai Celestial por esta poderosa mensagem mais uma palestra da série Corpus terreno celestial e glorificado que o nosso pastor Joaquim Gonçalves trouxe para nós é uma série de palestras que você pode assistir participar de segunda a sábado às oito horas da manhã através da web rádio fé para vencer o mundo ou você pode também assisti-la através da nossa página ou youtube às oito horas da manhã de segunda a sábado participe na sequência ouça todas não perca é benção de Deus é ensinamento palestras corpus terreno celestial e glorificado palestras trazidas pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves de segunda a sábado oito horas da manhã